A gente tem pouco costume de se examinar ou nos examinarmos e o Espírito Emmanuel no Caminho Verdade e Vida, ele na lição 3, ele trouxe essa pequena liçãozinha para nós que a gente fala que é pequena, mas ela, quando a gente vai até falar dela bem assim ao pé da letra, como se diz, para a gente ver tão grandioso foi, da impressão que ele falou isto para crianças, e essas crianças somos nós, nós ainda estamos na nossa primeira infância do saber. E ele pegou uma passagezinha do apóstolo Paulo, lá no Filipenses 2, 3, quando diz, nada faças por contenda, por briga, por rixa, por discussão, por discórdia, nada faça por isto, ou por vangloriar, para ser o maior, para ser o melhor, mas sim por humildade. Olha, já ficou uma frasezinha assim, a gente traduz porque é interessante, né? Às vezes a gente pega o livro e lê e passa despercebido porque nós não traduzimos, como diz meu pai, no pequeno, no simples, no corriqueiro. Por isso que criança, quando fala, a gente entende tudo, porque a criança tem uma singeleza do falar. E como ele diz que nós somos essas crianças, então a gente também tem que ter a singeleza das palavras. O Raul Teixeira disse que nós temos que estudar com dicionário, que o Espírito de Joana de Ângeles é difícil, mas que a gente precisa de acostumar com as dificuldades das palavras. Bom, eu sempre traduzo elas para mim, não sei se é mais fácil, então examina vocês para ver se para vocês também é mais fácil. Então a gente vai traduzindo e examinando essas palavras do Emmanuel, né? E ele diz que o serviço de Jesus é infinito, quer dizer, não tem fim, sempre vai haver serviço, né? E no nosso mundo, no nosso planeta hoje, há lugar para todas as criaturas, para todas as ideias sadias. Então tudo que nós trazermos para, em benefício nosso e do outro, que for sadio, vai encontrar lugar. Tudo que nós fizermos, um dá licença para o outro passar, não importa se o outro seja mais novo, se o outro seja uma criança, quem quer que seja, um vou tomar água, mas chegou alguém, eu dou a gentileza dele se servir primeiro. Um trabalho de voluntariado, um trabalho, um trabalho, vejo olhando fora, alguém está sentindo, você nota pela expressão que está com a dor, chegue perto, vê o que você pode fazer. Tudo isso são atitudes saudáveis, tudo isso são atitudes sadias. Então, se é sadia, encontra lugar nesse planeta. Então, aí a gente começa a pensar no que não é sadio. A gente não está aqui para falar do que é ruim. Eu falo que eu não falo do que é ruim. A gente, sabe? Então, vamos examinar se nossas atitudes do dia a dia estão sendo atitudes saudáveis, sadias, ou está meio adoentada, ou está meio podre, ou não está bem. Ou está com o prazo de validade já passado, não é? Então, trazendo, se na ordem divina, se nessa ordem de Deus, que foi o criador do universo, a árvore produz, na sua espécie, o pé de jambo, que não vai produzir jaca. Ele só produz jambo. Um pé de melancia não produz tomate. Então, cada discípulo, cada um de nós vamos contribuir com aquilo que nós temos. Eu não consigo fazer um trabalho que eu não estou preparada. Aí ele faz a comparação com a árvore, a produção da árvore, que cada um dá aquilo que é da sua espécie. E nós fazemos aquilo que nós nos encontramos preparados. Até porque, na evolução, aqui nós somos o quê? Uns 60, não sei. Cada um de nós estamos num momento de vida com uma preparação. Às vezes, alguém que está aqui poderia estar muito melhor aqui falando do examinate. Mas foi para mim que caiu essa lição. Para ele, com certeza, está caindo outra lição, de acordo com a sua capacidade. Então, por isso que nós temos que, quando somos convocados a uma tarefa, a gente precisa de nos examinarmos. Primeiro, a gente fazer um exame conjunto. O que que eu posso fazer de melhor para esse trabalho que eu sou convidado? Olha, esse trabalho, eu acho que tem que ser assim, assado. Será que eu tenho os componentes necessários? Será que eu estou, num momento, capacitada para fazer isto? Porque, muitas das vezes, nós pegamos atividades demais sem fazer esse exame. Sem nos examinarmos, sem examinar as atividades. E depois nós começamos a fazer tudo pela metade. Ou, às vezes, delegar para outro aquilo que era meu. Até meu, até para falar que eu não posso. Porque eu não sou capaz. Eu lembro muito que a primeira vez que eu fui convidada para fazer o evangelho numa casa espírita fora de Brasília, eu falei, não, sem me examinar e sem examinar a proposta da pessoa que me convidou. Porque eu botei o medo e um julgamento de incapacidade minha antes de examinar a situação. Aí, o que acontece? Passou, eu tive uma hora e pouco de viagem para retornar à Brasília e fui me examinar. Só lendo aqui a passagem do Emmanuel, que eu fui vendo isto. Eu tinha condições, sim. Era apenas um comentário de dez minutos? Eu tinha condições? Por quê? Porque eu sempre estou estudando o evangelho. Segundo, porque eu tenho a capacidade para entender aquilo, aquela lição. Mas eu não me examinei. Eu não examinei a passagem do evangelho que eu fui convidada. Quando eu fui ver, nossa, eu trouxe tanta coisa bela para aquilo ali que eu poderia fazer. e convivi dois anos com aquele pensamento de incapacidade do não que eu falei. E só depois de dois anos que ele me convidou de novo. Quer dizer, não foi castigo assim, agora você não vai ser convidada, não vou te dar oportunidade. E quando ele me fez o outro convite, depois de dois anos, eu aceitei de imediato. Só porque era uma coisa muito maior do que a minha capacidade. Quer dizer, e aí eu me vi estudando, 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 e fiquei com aquela pilha de livro. E foi, sim, muito interessante porque, quando a gente examina, nós podemos não ter as condições naquele momento, mas temos os livros, temos as pessoas que nos ajudam, temos a proteção divina, porque quando eu quero, o universo conspira a meu favor. Então, tudo isso é um autoexame que nós temos que fazer da situação e de nós mesmos. Então, quando chamar vocês, peça um tempo para refletir. É o tempo de se conhecer, de saber sobre a gente e sobre a proposta que está sendo feita. E não abraçar tudo e depois falar, eu não dou conta, isso não é para mim, é coisa demais, o que é que eu faço? Entendeu? Então, é sinal de que o convite foi aceito sem a gente se ver. Porque a experiência humana, a nossa experiência, ela não é uma estação de prazer. Nós que estamos aqui sabemos muito bem disto. Nós não estamos no inverno do prazer, que é a estação do ano, não estamos. Nós não vamos entrar no verão do prazer, no outono, na primavera do prazer, no verão do prazer, no outono do prazer. Não, nós estamos numa estação de aprendizado. Não se distingue de primavera, verão, outono e inverno. Eu fiz uma palestra comparada com o nosso comportamento com as estações do ano aqui, um dia. Ficou muito interessante. Comparando a estação do ano, os nossos sentimentos e o que esse sentimento nos traz. Mas ela não é uma estação do prazer, é uma estação de aprendizado, que eles falam de provas e expiações. A gente tira provas e expiações porque, quando fala provas e expiações, a gente tem uma tendência de ser meio enérgico. Quando a gente fala de aprendizado, aí a gente fala, não, então eu estou na escola. Então, esse mundo é uma escola. Essa estação que vivemos nesse momento é de aprendizado. Então, vamos valorizar este momento de aprender. Facilitando para nós e, muitas vezes, quando a gente aprende, a gente facilita para o outro. Então, nós não podemos nos dar o luxo de sentar aqui toda quarta-feira, só ouvir e sair do mesmo jeito. E não fazer nada com o que nós ouvimos. Nós não temos o direito, e não é direito mesmo. Sabe por quê? Porque no processo reencarnatório, nós pedimos, imploramos que deixasse a gente vir. E, com certeza, nós viemos e muitos ficaram. Isso é uma certeza, é óbvio. E muitos ficaram. E foi dada essa oportunidade para esse aprendizado. E o que eu estou fazendo? Eu estou examinando essa oportunidade? Ou eu estou passando, como eu falei, numa estação do prazer? Se for uma estação do prazer, nós já sabemos o que nós vamos escolher. Porque nós estamos aqui, nós já temos essa noção. Então, o apóstolo Paulo, ele compreendeu bem essa verdade, quando ele trouxe para os filipenses. Compreendeu essa verdade, que nós não devemos, afirmando que nada deveríamos fazer por espírito de contenda. Eu não tenho que fazer as coisas porque eu vou fazer para mostrar para o outro. Eu vou fazer porque o outro me desafiou. Eu vou fazer porque eu não gosto do outro. Eu vou fazer por birra por causa do outro. Sabe? Eu vou fazer para tomar o lugar do outro. Para não dar espaço para o outro. Jesus não fez isso. Jesus não preocupou com os pescadores. Ele não preocupou com as prostitutas. Ele não preocupou com os cobradores de impostos. Ele preocupou com o que ele veio trazer. Com o que ele veio usufruir também. Com certeza, ele pegou, usufruiu muito dos ensinamentos que ele captou aqui desse planeta. Então, quando ele fala que o espírito de contenda e vanglória, eu não fazer para me envaidecer, me dá a oportunidade de fazer o evangelho, eu falei, eu vou porque eu vou mostrar o tanto que eu sou boa nisso. Não, pelo amor de Deus, eu vou porque é um chamamento de trabalho. E vocês não foram chamados para fazer o evangelho nem a palestra, mas eu acho que tem uma responsabilidade muito maior. Foi de ouvir. E quando a gente ouve, há uma cobrança maior do examinar. Porque a gente ouve, às vezes, e já coloca, ah, mas não sei para aquele óculos, não sei porque fala desse jeito, podia falar diferente. Eu já li Joana de Anjos, o espírito de Joana de Anjos, já vi de Emmanuel, já vi desses espíritos tudo aí, ah, muito melhor do que aquilo. Então, quem ouve, quem ouve, fica mais, mais à mercê do julgamento. Fica mais fácil ele julgar. Então, é uma tarefa mais difícil para quem ouve. E eu sei porque eu tenho um senso crítico, tinha, agora estou trabalhando, estou melhorando, muito grande. Então, eu fui trabalhando isso, eu vinha assistir às palestras e pensava, eu vou sair daqui com uma liçãozinha, uma coisinha boa para mim. E prestavam atenção. Então, as coisas que não me interessavam, as coisas que eu achava que não estavam tão adequadas, parece que elas me tiravam a capacidade de entender. E eu saía aqui só examinando aquilo que foi bom para mim. Então, envaidecer, ostentar, não é. Não é para isso que nós viemos. mas sim por ato de humildade que nós temos que fazer. É muito bom o trabalho voluntariado, por quê? O trabalho voluntariado, ele não tem remuneração. Então, eu não preciso de apresentar, querer tomar o lugar do outro. O trabalho voluntariado, ele não é, não sai nos jornais, não é publicado no folhetim da comunhão, não é publicado em lugar nenhum. é um trabalho de muita, de muito coração, é um trabalho de muita bondade. Então, quando nós somos convidados a um voluntariado, se vocês são, já sabem disso, se não são, com certeza vocês vão querer ser uma hora e vão ver, a gente examina, será que isso vai ser bom? Onde que é que vai ser? Será que eu tenho tempo para ir, para fazer esse trabalho? Será que eu tenho condições? será o que vai ser exigido de mim? A gente tem medo do que é exigido da gente? Medo no bom sentido, é de responsabilidade. Por quê? Porque é um trabalho de amor, que deveria ser com o trabalho profissional também, mas esse outro, como não tem remuneração, a gente põe esse examinar na frente antes de aceitarmos. será que eu estou fazendo o certo? Será que eu estou levando a contribuição minha correta? Será que eu poderia fazer melhor? A gente voluntário faz esse chamamento para a gente, sabe? E aí, como disse ele, quando praticarmos alguma ação que eu ultrapasse o cabo das obrigações diárias, vamos examinar o que eu estou pegando a mais? Nós temos na nossa vida as atividades diárias, que não são poucas, não é, gente? Não são poucas. Ninguém tem pouca atividade, todo mundo tem muito. Tem gente que fala assim, quando eu aposentar vai ser bom, porque eu vou ter todo o tempo do mundo. Engano. Ledo engano. Você vai ter muito mais. Porque aí você começa a falar assim, a sentir falta da rotina do trabalho. Aí você põe uma coisa aqui para fazer, depois você põe outra. Quando você viu, você já abraçou muitas coisas. Cuidado foi o que nós falamos, não é? Para não abraçar demais e ficar numa disputa desnecessária. E eu quero tudo, porque eu tenho que ter tudo, e eu não vou, se não for, o que vai ser de mim? Entendeu? Então, vamos ter esse cuidado, mas vamos fazer. Jesus, ele, quando veio aqui na Terra, ele abraçou o único trabalho que foi de levar o amor a todos nós. Agora, imagina que trabalhinho, não é? Que trabalho. Parece que é fácil. Mas imagina, ele encontrou corações duros, ele encontrou escarne, ele encontrou dificuldade, ele encontrou a oposição, ele encontrou a injustiça, ele encontrou tudo quanto é tipo de comportamento em relação à atividade que ele veio, foi designado. Ele, com certeza, ele se examinou muito. Aliás, examinou tanto que ficou quantos anos preparando para vir? Foi muito, não é? Três mil anos? Está vendo? Por isso que é bom a gente ter alguém, um dirigente de mesa, que sabe as coisas. Três mil anos só preparando para vir aqui, gente. E nós achamos que, em uma semana, a gente está preparado para fazer um trabalho de visita às casas da Alta de Souza. Por quê? Porque ele sabia, uma que ele examinou, se ele teria essa condição. Com certeza, ele falou assim, não, eu tenho, eu vou, então, nós vamos te preparar. Nós vamos te preparar, por quê? Você vai encontrar uma atmosfera diferente. Em todos os nossos trabalhos, nós encontramos. Por isso que pede que examina. Porque eu vou entrar num campo que, às vezes, não é o meu. Eu vou encontrar pessoas que não pensam como eu. Eu vou encontrar situações que não são como as minhas. No Hospital de Apoio, que tem 18 anos que eu faço, junto com os terminais de câncer, quando me falou se eu queria, eu levantei o dedinho e fui. Quando eu cheguei lá, eu fiquei apavorada. Primeiro, eu não me preparei, não me examinei se eu aguentaria o cheiro, o odor. O odor de pessoa que está com terminal de câncer. Nem todos têm o mesmo odor. Eu não me examinei para saber se emocionalmente eu estaria em condições de ver toda hora alguém ia indo embora. Ali na frente minha, na outra semana eu não encontro aquela pessoa que eu simpatizei tanto. Então, foi uma adaptação muito difícil. Eu fiquei me examinando, se será? Fora que eu fiquei dois meses, que tudo que eu tinha, eu achava que era câncer. Às vezes, eu me coçava, vi uma coisinha alta. E se estiver desenvolvendo aquele desse tamanho que eu vi? Quer dizer, então, aí eu fui me examinar. Eu abracei até antes. Aí eu fui vendo, ponderando. Não. O odor, a gente acostuma. Passa a não ser a coisa mais importante, porque a gente também tem um respaldo da espiritualidade. Eu estou me cuidando. A maior parte que está lá não se cuidou. Viu aquilo e foi deixando passar. E depois de um ano, aconteceu. E fui me adaptando, me examinando, examinando a situação. E hoje, eu acho que eu não sei viver sem aquele trabalho. Eu sinto uma falta muito grande. Eu viajei, fiquei quase um mês. A hora que eu cheguei lá, claro, é todo mundo novo, porque aqueles já foram embora. Sabe? Mas me ensinou, me fez eu me examinar e entender o valor que é esta vida nossa. Ela não é de graça. Nós não viemos de graça. Nós não viemos para a estação do prazer. Nós viemos para a estação do trabalho. E, olha, o trabalho, ele não tira o nosso tempo de nos divertirmos. Quer dizer, fala, aí, aí, como que eu vou fazer para me divertir? É só trabalho? Só trabalho? Não. Aqui, ele deveria botar disciplina. A gente já falou de disciplina aqui na casa. Tudo que é disciplinado sobra tempo, né? Então, quando Jesus veio, né, servir, ele serviu a todos com humildade, sem contendas, sem vanglórias. e aconteceu tudo isso com ele e ele passou. Passou sem fazer questionamento, porque isso é do outro. Essa também é uma forma de a gente examinar. O que o outro diz é dele, não é meu. E a gente não examina e a gente deixa de fazer em função do que o outro traz para nós. Então, o que Emmanuel quis nos trazer foi mais ou menos isso. Vamos nos examinar e examinar aquilo que eu vou fazer para que eu faça bem feito. Porque eu me examinando, aquela questão do livro dos Espíritos, né, toda noite bota a cabecinha no travesseiro, não durma, não durma. Se dorme, então fica sentado, não põe a cabeça no travesseiro e fala, o que que eu fiz hoje? Isso. Eu dei o melhor de mim? Eu podia fazer mais? Eu preciso de me adequar melhor a isso que foi escolhido? Qual a diferença que eu posso fazer dentro dessa questão? Está lá, Santo Agostinho está nos recomendando, né? Então, Emmanuel foi muito feliz em todas as colocações dele e aí a gente tem mais uns cinco minutos que hoje eu falei que não passa porque da outra vez eu passei e aqui quando a gente passa não puxa a orelha assim não, né? Mas fala, né? E está com toda a razão porque a disciplina começa daqui de nós. Então, a gente tem uma reflexão para fazer bem rapidinha. O que nos move na ferneira do trabalho cristão? O que que me move a fazer um trabalho? É por vaidade ou é por caridade? Isso a gente vai deixar. O que que eu estou fazendo? No meu trabalho profissional também, o que me moveu a escolher aquele trabalho? Porque tem gente que fala assim, eu odeio o meu trabalho, queria mudar de trabalho, mas eu escolhi, eu devia ter examinado. Posso mudar, se não estou dando a contribuição necessária, né? O que que nos move? Que estímulos nós temos para nos entregarmos? Ou não estou tendo estímulo nenhum? Eu só vou saber isso se eu tiver uma observância minuciosa de mim mesmo, segundo Emmanuel. Minuciosa. Eu tenho que me conhecer. Não temos o hábito de nos examinarmos? Não temos. Já falei que a gente pega tudo e depois que a gente vai... Olha, tem uma coisa interessante que me veio à cabeça. Os homens, não sei, mas as mulheres, muitas delas. Já viu uma mulher numa loja que ela quer comprar uma peça de roupa? Quantas experimenta? Ela vai pegando o cabide, né? Pegando o cabide. Ela não pensou no que ela queria. Às vezes, ela experimenta todas e fala, não, não gostei de nenhuma. Ela nem pensou o que que ela queria. Então, quando nós sabemos o que nós queremos, já é 70% do caminho andado. Aí, examinar essa questão é muito mais fácil. Se eu sei que eu quero ir à loja comprar essa blusa, uma blusa para eu vir aqui na quarta-feira, eu já sei que tem que ser uma blusa mais comportadinha, mais comportadinha. Eu não posso vir com a frente única, eu não posso vir com a transparência, porque não é lugar disso. Lugar disso está lá no clube, se eu quiser. Então, eu já sei mais ou menos, já examinei o que eu devo usar. E assim são as nossas atitudes diariamente. O Emmanuel nos lembra que há trabalho para todos nós, de acordo com a nossa compreensão, como nós dissemos. A partir desse esclarecimento, damos conta de que o convite parte de quê? Do serviço, não de mim. eu fui convidada para falar aqui hoje. É esse serviço, partiu do serviço. Através do serviço, eu vou me examinar como eu me adequado àquele serviço. Agora, eu falo, não, eu quero ir fazer isso, então, eu vou me produzir, vou no salão, vou no sei o quê, vou no sei o quê, e depois eu chego aqui e falo, gente, mas é só para falar meia hora, não pode nem passar de meia hora. Então, nós temos que examinar muito para não errarmos. Agora, temos a compreensão que nós estamos num caminho de aprendizado, nós somos aprendizes, nós somos alunos, não é? Então, temos, Jesus entendeu que nós temos que ter ainda uma maturidade intelectual e moral para realizar cada atividade escolhida. Essa é uma outra questão. será que eu, moralmente, eu já estou crescendo? Eu estou crescendo para fazer esse trabalho? Intelectualmente, a gente estuda, mas e os defeitos nossos que a gente leva? E aí, a gente coloca eles na frente? Aí, eu não aceito a opinião do outro, porque é só minha opinião que vale. Eu julgo o outro, porque eu estou acostumada a julgar, apontar todo mundo, não é? Então, vamos prestar atenção nisso, não é? Vamos ter coragem para nos examinarmos, não é? Com mais severidade. Não é com aquela desculpa que mãe examina o filho, não. Mãe pondera para o filho, não é? Vamos descobrir erros, prestar mais atenção em corrigi-los, buscar aquele que nos magoa e perdoar. Isso é uma forma também de examinarmos. Me magoou, me magoou por quê? Porque eu sou sensível relevar, porque nem toda ofensa, quando a gente examina, ela não é tão grande. Ela só foi de impacto aquilo que eu achava. Não foi ofensa, o outro falou o que ele achava. e eu senti ofendida porque eu não me examinei. Eu queria que fosse do meu jeito, não é? Então, esse autoexame, nós temos que fazer para nos conhecermos. E nos conhecer é a melhor coisa que existe. É a coisa mais certa, porque quando eu me conheço, primeiro, eu não erro, erro menos. Quando eu me conheço, eu me coloco no meu lugar e o outro no lugar dele. Porque o que o outro diz, eu não sei daquilo, mas eu sei do meu. Então, eu tenho que respeitar o que o outro falou. Então, isso é muito, isso é muito interessante. Aliás, o que Emmanuel disse que não é interessante? Então, a gente, quando fazemos as nossas preces, a gente tem que se examinar para fazer a prece, que nós não nos conhecemos e pedimos coisas que nós não sabemos se é bom para nós. Não é isso que diz? Pedimos e se der, o que nós vamos fazer com aquilo que deu? Ah, mas não era bem isso que eu queria. Ué, mas eu pedi Jesus aquilo. Às vezes, com certeza, Jesus fala, eu vou dar só para aquele para aquele irmão lá saber o que é, para saber pedir, saber se examinar para poder pedir. Então, é bom para mim? Vai me fazer bem? Isso que eu vou ter é bom para o outro? Porque eu vivo em função do outro, junto com o outro. Então, o que é bom para mim, com certeza vai ser para o outro. O que eu faço de bom para mim, eu vou passar para o outro. que nós vivemos em coletividade? Quando a casa põe uma palestra e examina-te, é porque já teve um monte de gente lá no atendimento fraterno que já não estava se examinando e passa para os livros para poder fazer as palestras. Está vendo? É o cuidado que um tem com o outro. Então, vamos nas nossas orações pedir a Jesus que nos ensine a nos examinarmos. E dentro daquilo que nós aprendermos, aí nós vamos estar capacitados de pedir. E ele, como é generoso, ele vai nos atender. Ele vai nos atender e vai nos ajudar de agora para a frente a sabermos a examinarmos. porque hoje já é uma vontade nossa. E que Deus possa nos abençoar e nos iluminar cada dia mais. e aí que Deus nos atender de novo. E aí que Deus